O Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, gente, deu mais um passo importante, olha só. A unidade começou a realizar cirurgias de média complexidade, é isso mesmo. Uma facilidade de acesso para pacientes do Oeste Paulista e que vai ajudar muito na prevenção dos principais tipos de câncer. Agora é oficial. O Hospital Regional do Câncer em Presidente Prudente passou a funcionar 24 horas por dia. Tempo integral para dar melhor assistência e ampliar atendimentos. Outra novidade são as cirurgias de média e alta complexidade que passaram a fazer parte do expediente do hospital. No primeiro dia foram dois procedimentos, um de mama, outro de próstata. E a unidade deu início também às internações parciais. Os casos mais comuns são exatamente estes. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, no último levantamento em 2018, foram 68.220 registros da doença na próstata. E no mesmo ano, 59.700 de mama. Quem já passou pelo processo cirúrgico sabe da importância de ter todo o suporte por perto. Aos 63 anos, a Maria ainda luta contra o câncer. Fez a mastectomia e está feliz da vida com o tratamento que está dando resultado. Estou fazendo a quimioterapia agora a cada 21 dias. Sou muito bem tratada lá e eu só tenho a agradecer. Ela ainda ganhou as Amigas do Peito, entidade que estende os cuidados e o carinho. Para essas mulheres que compartilham histórias parecidas, um hospital inteiro, como é o Regional do Câncer, dá mais esperança para muito mais gente. O diagnóstico é mais rápido, a cirurgia vai ser mais rápida, né? Então, com o hospital atendendo vai ser muito bom, muito bom mesmo. E por falar em cuidado, o diagnóstico precoce é sempre responsável por aumentar as chances de cura. Por isso, tanto as mulheres quanto os homens precisam fazer os exames. O autoexame, quando a mulher se autoexamina durante o banho, mensalmente, ele é importante. Porém, não pode deixar de fazer o exame de mamografia. O exame de mamografia é aquele exame que faz a compressão mamária em todas as mulheres acima de 40 anos. E é esse exame que é o exame de escolha para ajudar o diagnóstico precoce. O câncer de próstata é no próximo mês, o mês de novembro azul. E realmente o rastreio é o mais importante. Para a próstata, então, é o toque retal, o toque prostático, junto com o exame do PSA.